A semana de preparação da Ponte Preta começou na manhã de ontem, quando a equipe se reapresentou no CT Jardim Eulina para o compromisso deste final de semana contra o Juventude. É um jogo muito difícil, um jogo que eles querem um acesso e a gente também quer um acesso que é manter o clube na Série B. E a gente respeita muito o Juventude, mas a gente vai para lá para fazer o nosso jogo e tentar trazer pontos para Campinas e se der, beliscar uma vitória sim. A gente é a Ponte Preta e independente de tudo, a gente também tem um nome e temos que ir lá e dar a vida em campo. Diante do terceiro colocado, a Ponte Preta vai em busca da sua segunda vitória consecutiva para poder garantir, quem sabe, a permanência antecipada. Com o triunfo sobre o Tombense no último final de semana, a Ponte abriu uma distância de dois pontos para a zona de rebaixamento e continua dependendo apenas de si para disputar a Série B na próxima temporada. É, primeiramente o sentimento de alívio, né? A gente estava procurando bastante essa vitória. Infelizmente, dessa caminhada negativa que a gente estava tendo, mas graças a Deus, no sábado a gente conseguiu reverter esse quadro e eu tenho certeza que a gente vai finalizar o campeonato muito bem aí, conseguir manter a Ponte Preta no lugar que ela começou, que é a Série B. Voltando a marcar, com a camisa da Macaca, Elvis quebrou um jejum de mais de nove meses sem balançar as redes. Com cinco gols na temporada, esse foi o primeiro do meia na Série B de 2023. Quer sempre aumentar os números, já estava aí querendo fazer um gol novamente, né? E como eu falei lá na entrevista depois do jogo, o gol tinha que ser desse jeito mesmo. Acho que foi sofrido, foi para valorizar ainda mais o nosso resultado, a nossa vitória, o empenho de todos. E para a próxima rodada, mais uma vez, Elvis deve ser o titular no meio campo. Por outro lado, João Brigatti já sabe que não vai poder contar com dois de seus atletas. A dupla Mayuton e Gabriel Santiago, que tinha a expectativa de atuar, foi reavaliada pelo departamento médico e acabou sendo vetada para o duelo contra o Juventude. Mayuton, com uma contusão muscular na coxa direita, desfalcou a Macaca na última rodada. Enquanto Gabriel Santiago, com um incômodo no tornozelo, perdeu os dois últimos jogos. No entanto, outro jogador ainda pode ser liberado pelo DM. Se recuperando de uma lesão no tornozelo, Edson já iniciou o trabalho de transição física e está mais próximo de ser relacionado. No próximo sábado, às 5 horas da tarde, Ponte Preta e Juventude se enfrentam no Alfredo Giacone pela penúltima rodada da Série B. Esse jogo estará na tela da Band. A nossa transmissão começa às 4. Jogo, às 5. Mas a transmissão, às 4. Você é o nosso convidado. Bem, é o seguinte, o CH assistiu ontem, a Juventude empatou com o ABC. Teve um jogador expulso, não é isso? E um jogador machucado. Janderson, foi expulso. Olha, o ABC deu um calor gigante no Juventude, viu? Depois da expulsão, o Juventude tratou de algumas estocadas no contra-ataque, mas só marcar. O jogador expulso é Jadisson, não Janderson. Jadisson. Jogou na Ponte. Exatamente, é o mesmo. Por aquilo que você viu, a Ponte tem chance lá? Tem, claro que tem. O jogo é jogado e, já diria Valdemir Gomes, o Lambari é pescado. Então, não tem essa de perder de véspera. Quantos times foram lá no Jacone e complicaram? O Londrina complicou a vida do Juventude. O ABC complicou a vida. Então, a Ponte pode endurecer. O Juventude não tem um super time, não tem um nenê. Perdeu esse jogador, mais um machucado. Eu acho que tem que jogar o jogo. Esse negócio de ficar poupando o jogador por cartão tem que ir com força máxima e realizar o que fez contra o Tom Benz. E ir com respeito, com cuidado, evidentemente. Mas tentar vencer o jogo porque é possível. Agora, o favorito para a partida é o Juventude, evidentemente. E aí, Tigrão? Tem dois aspectos, um positivo e um negativo. O negativo é que se o Juventude... Qual que era o resultado normal de acontecer ontem? Um time que está disputando para subir na boca da primeira divisão e o outro que já está rebaixado para a terceira divisão. Aí jogam esses dois times e o time que já está rebaixado vai buscar ânimo não sei onde. Mala voando para tudo quanto é lado. O Breger falou outro dia de bicho molhado. O bicho estava ensopado. E bicho extra e premiação. O tal da mala voando para lá e para cá. O tal do ABC não jogou no campeonato até agora o que jogou depois que ele foi rebaixado. É impressionante. Bicho molhado porque paga o prêmio no vestiário. Embaixo do chuveiro. E aí é o seguinte... O cara embaixo do chuveiro recebendo as notícias. Contando a grana. Que coisa horrorosa. E tem mais. É legal, hein? É legal. A mala branca não é... Imoral. É, não é imoral. E ilegal. Não é ilegal. Ela pode ser antiética, mas ela não tem nada a ver. Estou te dando algum. É para você me ajudar. Ganha dos caras. E cada um pague para quem achar que é melhor pagar. Pague para quem vai te trazer algum benefício ganhando. Não perdendo. Pagar para o cara perder, aí não. Aí é crime. Só não pode dar bicho para outro time devendo para funcionar o clube. Aí não dá. Só concluindo esse raciocínio é o seguinte... Se o Juventude tivesse vencido nesse jogo, surpreendentemente, de 0x0, onde o time que teve mais próximo de vencer foi o ABC, ele não entraria pressionado, mas não entraria com a necessidade que ele entra contra a ponte. Porque se o Juventude não ganhar o jogo da ponte, ele corre o risco de perder o acesso. Esse é o ponto negativo para a ponte. Seria melhor a vitória da Juventude. E qual que é o ponto positivo? Pô, Juventude jogou ontem, ontem foi terça-feira, em Natal, volta, hoje é folga, se reapresenta uma volta. De Natal no Rio Grande do Sul, dá quase que a distância daqui na Itália. É longe pra caramba. E aí pode o desgaste físico do Juventude, que vai fazer um treino e se concentrar de novo para jogar sábado, pode beneficiar a ponte que está treinando a semana toda. E a ponte tem que ir lá e jogar o jogo, jogou bem contra o Havaí, apesar de ter perdido, jogou bem contra o Tombense e ganhou. Se jogar da mesma forma contra o Juventude, no mínimo equilibra o jogo.